Se eu te falar o nome Haftor Julius Bjornsson, possivelmente tu não deva conhecer, né? Mas se eu te falar o montanha de Game of Thrones, tu possivelmente vai reconhecer, certo? Muitos conhecem apenas o lado do ator, mas poucos conhecem o lado do atleta de Strongman que teve o islandês. E eu vou te falar, ele não foi apenas um cara forte, mas sim, talvez tenha sido uma das pessoas mais fortes que já caminharam sobre a face da terra. E eu vou falar justamente sobre isso aqui nesse vídeo, sobre quem foi o atleta de Strongman Haftor Julius Bjornsson. Também seja uma pessoa assustadoramente forte e já deixe teu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Caso seja inscrito, verifique a tua inscrição e ative o sino de notificações para saber sempre quando tiver vídeo novo aqui no canal Força Estrutural. Porque aqui toda semana conteúdo de muita qualidade sobre o mundo do treinamento de força que dificilmente nós vamos encontrar por aí de maneira gratuita e sem sensacionalismo. Aqui sempre mesclando conteúdos informativos, educativos com curiosidades, assim como esse vídeo. Então, deu uma força ao canal para transformar aqui a comunidade mais forte do YouTube em todos os sentidos. Então, sem mais enrolação, vamos para o que interessa. Haftor Julius Bjornsson nasceu em Reykjavik, na Islândia, possivelmente falei errado. E ele sempre esteve envolvido em esportes, mas ele não começou a sua carreira de atleta dentro do Strongman, mas sim no basquete. Ele até já chegou a jogar em alguns times da sua terra natal, mas que infelizmente, por causa de algumas lesões, ele teve que abandonar tua carreira precocemente. Mas nesse tempo, conheceu Stefan Solve Pettersson, que é uma lenda do Strongman lá da Islândia. E que viu potencial no pequeno guri de 2 metros e 5 e incentivou ele a entrar no mundo do Strongman. Rapidamente, Haftor aprendeu e evoluiu as habilidades necessárias para ser um Strongman de elite. Porque o islandês sempre teve uma genética extremamente abençoada, cara alto, ombros largos, articulações grossas, uma facilidade muito grande para ganhar massa muscular. Ou seja, ele sempre foi um belo espécime para carregar objetos pesados. Contudo, em boa parte da sua carreira, ele sempre foi mais conhecido em ser um atleta extremamente bom em eventos dinâmicos. Aqueles eventos que vão depender mais de agilidade, velocidade, força explosiva, como por exemplo, o carregamento da pedra de Husserfeld, que é uma pedra natural triangular. Ou mesmo, o arremesso de barril ou saco de areia, onde ele podia aproveitar muito a vantagem de ser muito alto. Mas, os eventos estáticos sempre foram uma pedra no sapato de Haftor. São aqueles eventos que exigem mais força bruta, como deadlift, agachamento, log press, axle press, entre outros. Então, isso sempre foi um problema para ele. Claro, em relação aos outros concorrentes dele. Ele sempre foi um nível um pouco abaixo. Por mais que ele tivesse uma estrutura geneticamente feita para isso. Ou seja, havia um potencial não tão bem explorado ali. Mas, isso mudou a partir de 2016, quando ele conheceu o treinador australiano e powerlifter, Sebastian Oreb, que passou a treinar ele desde então. Reforçando muito os exercícios básicos feitos com barra, aprimorando bem a técnica do movimento. E, enfatizando, a programação correta do treinamento. E aí, o islandês, que já era um atleta muito bom em eventos dinâmicos, se tornou também um monstro em eventos estáticos. Ou seja, se tornou um strongman muito mais completo. Observe com atenção primeiro esse vídeo, de 2015, quando o Haftor levantou 450 quilos, que é muita coisa. Mas, antes dele ter conhecido Sebastian Oreb. E agora, preste atenção, 5 anos depois, levantando 501 quilos no deadlift. 51 quilos a mais, num atleta desse nível de performance, é uma coisa absurda. É um incremento e tanto. Imagina, se o básico funciona para esse nível de pessoa que faz parte daquele 1% da população mundial, imagina para nós, meros mortais. E nós, muitas vezes, queremos fazer coisas complexas sem a menor necessidade. É para pensar, né? Em relação às competições, Haftor fez a sua estreia no Strongman em 2010, no Iceland Strongest Man, ou o homem mais forte da Islândia. E ficou em terceiro lugar. Mas isso não é nada impressionante, porque ele ficou em terceiro lugar entre 3 atletas. Ou seja, ele ficou em último. Mas já em 2011, ele já conseguiu alcançar as finais do campeonato mais importante do mundo do Strongman, que é o The World's Strongest Man, ou o homem mais forte do mundo. E ficou na sexta colocação entre 10 atletas que se classificaram para a final. Nos anos posteriores, ele sempre ficou no pódio, terceiro, segundo, até que em 2018, ele finalmente conseguiu ganhar o seu título de The World's Strongest Man. Ele persistiu bastante, né? E esse ano de 2018 foi um ano incrível. Esse foi o ano que nós vimos a maior dominação de um atleta em competições do Strongman. Ele passou o rodo em tudo quanto é competição importante desse ano. E durante a carreira, além do título de The World's Strongest Man, ele venceu 3 vezes o Arnold Classic Strongman, que é título como a competição mais pesada do mundo do Strongman, pois exige muito dos atletas. Além disso, venceu 5 vezes o título de o homem mais forte da Europa, 10 vezes o título do homem mais forte da Islândia, entre outros títulos importantes, tanto a nível nacional quanto internacional. Em 2020, depois do seu último título nacional, ele anunciou a sua aposentadoria, mudando o foco agora para o boxe, principalmente para a luta contra o seu rival da era do Strongman, o inglês Eddie Hall, que era para ter ocorrido nesse ano de 2021. Infelizmente, não ocorreu, porque o inglês acabou tendo um rompimento de bíceps quando estava treinando para a luta. O tendão bicepital dele acabou desconectando a sua inserção. Ele teve, então, que passar por uma cirurgia. Então, essa luta foi remarcada para 2022. Uma coisa para se destacar, que durante o processo para a preparação da luta, Haftor passou por uma transformação física muito impressionante, perdendo mais de 50 quilos durante o processo. Lembrando que durante a sua era de Strongman, ele, em picos de competição, principalmente para as competições mais importantes, ele chegava a pesar mais de 200 quilos. Então, foi algo muito impressionante que ele fez. Haftor não passou por um momento de declínio durante a sua carreira de Strongman. No momento que ele estava ali em um nível de força absurdo, em um momento com um atleta gigantesco, ele acabou anunciando sua aposentadoria. Claro, é uma escolha pessoal, tem muitas coisas envolvidas. O dinheiro que ele vai ganhar com essa luta do boxe é uma coisa absurda. Como ele mesmo diz, é o maior contrato que ele assinou na vida. Ele faz muita falta no Strongman. Ele foi o meu Strongman favorito. E olha que eu não simpatizava muito com ele quando eu o conheci, mas vendo como ele era como atleta, como pessoa, sendo uma pessoa muito ligada à família, eu acabei mudando minha visão sobre ele. Seria muito bom se ele voltasse. Ainda mais agora que novos talentos vêm surgindo e vêm deixar o esporte cada vez melhor de se acompanhar. Então, fique sempre por dentro aqui no canal que eu vou sempre estar trazendo novidades aqui do mundo do Strongman. Então, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Mas não saia sem antes deixar teu like e a tua inscrição. Ajuda muito. Vocês não têm ideia. Então, como já é de costume, seja a esforça em tudo o que fizeres e até a próxima. Valeu!